Música Policiais do BOP, Batalhão de Operações Especiais, fizeram uma operação hoje de madrugada no Complexo da Maré. E os moradores denunciaram abuso por parte dos policiais. Fomos apurar. Chico Regueira tem as informações. Boa tarde, Chico. O que foi que aconteceu aí na Maré? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. Olha, a operação policial começou às 5 horas da manhã, quando três veículos blindados da Polícia Militar entraram na favela da Maré. O que não é permitido de acordo com uma ação civil pública movida pela Agência de Redes da Maré, em conjunto com a Defensoria Pública, que estabelece entrada da Polícia Militar no conjunto de favelas da Maré, a partir das 6 horas da manhã. Essa operação ainda interrompeu a distribuição de cestas básicas na comunidade. A gente sabe que na Maré há muitas pessoas que dependem do dinheiro que ganham no dia a dia para sobreviver. Então essas cestas básicas são muito importantes. E ainda houve relatos à Maré de Direitos, um braço da Organização Redes da Maré, de abusos policiais. Abusos por parte dos policiais que teriam entrado em seis casas sem mandados judiciais. E ainda, olha só, de acordo com o Maré de Direitos, furtado um trabalhador que voltava para casa, como a gente vai conferir agora no áudio da denúncia. O policial estava todo encapuzado, ele estava com máscara hospitalar, essas coisas na cara, então não tem como reconhecer, fora que eles tiram o nome da roupa, da farda. Olha, a Organização Redes da Maré vai encaminhar essa denúncia e as outras denúncias de entrada sem mandado judicial nas seis casas agora de tarde para a 21ª Delegacia de Polícia Militar. De Polícia, perdão. E a Polícia Militar mandou uma nota também aqui, eu vou ler. Disse que na comunidade, houve vasculhamento da comunidade, que os policiais apreenderam um fuzil AK-47, carregadores e 7.100 pinos de cocaína, e que a ocorrência está em andamento na 21ª DP, que também vai receber, como eu disse, as denúncias de abuso policial. Mariana, voltamos com você. E a gente volta, claro, apurando esse assunto. Assim que tivermos novidades, a gente conta aqui no RJ1. Obrigada, Chico. E a PM mandou resposta sobre a denúncia de moradores da Maré, que a gente exibiu há pouco, que acusaram policiais militares de roubarem dinheiro durante uma operação na comunidade, nessa madrugada. A PM informou que não compactua com nenhum desvio de conduta de policiais e que a Corregedoria pune os envolvidos quando os crimes são comprovados. Obrigada, Chico.